Olá pessoal, hoje eu resolvi registrar esse momento aqui, tá sendo um dia muito especial, um dia diferente comigo e com a minha equipe, porque nós convidamos essa grande fotógrafa, grande parceira, a Thaís da Fio Condutor, pra fazer uma sessão de fotos, sabe aquela coisa de atualizar a foto de LinkedIn, de Facebook, de Instagram, fazer Reels, né? Então a gente se produziu aqui, né? E a gente tá... Estão maravilhosas. Não, a gente tá encantada com o resultado, fala um pouquinho pra gente, como é que eu fotografo a mulherada? Olha, primeiro eu quero agradecer, porque assim, essa equipe da Márcia é abençoada, a Márcia é uma pessoa que eu admiro demais, é uma das assessoras que eu tenho, assim, o privilégio de dizer que eu sou parceira e que admiro muito o seu trabalho, Márcia, e as suas meninas são maravilhosas, e assim, o trabalho de fotografia, ele enaltece, né? É uma coisa que todo mundo precisa ter uma foto atual, uma foto produzida, né? Porque ninguém no dia a dia passa um... coloca um cilhão, faz aquele cabelo produzido, põe aquela roupa pra fazer um trabalho normal, uma coisa corriqueira em casa, né? E as meninas hoje se produziram, ficaram arrasadoras, como celebridades, né? Assim como a Márcia, e todas estão lindas, e a gente tem mesmo que fazer esse trabalho, porque os bastidores, gente, da assessoria não é fácil, né? Como nenhum trabalho é fácil, então quando a gente se produz, a gente se arruma, a gente faz foto, a gente tá enaltecendo o trabalho delas, que elas são guerreiras, são batalhadoras, elas merecem passar por esse dia de princesas, poderosas, né? E é isso, eu tô muito feliz, gente. Fotografia é o que fica, confira o resultado. É verdade. Thaís e o condutor. Oi, gente, a equipe Marci Tiva tá aqui, sem a nossa chapinha agora. É, só passando pra agradecer por esse dia, conforme ela já falou no depoimento anterior. A gente trouxe esse dia pra fazer umas fotos da equipe e tal, todo mundo aproveitou pra renovar, e a gente tá muito feliz, a gente amou. Foi um dia maravilhoso pra sair um pouco da rotina, e renovar as energias, que agora o trabalho continua. Beijo! Obrigada! Obrigada! Obrigada, tá! Obrigada, tá! Obrigada, tá! Obrigada, tá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho